Olá galera, estamos aqui já no jogo, vamos começar né, vou dizer um pouquinho sobre esse jogo aí a gente vai começar a partir galera, estou aqui galera, a gente vai começar a partir galera, a gente vai começar a partir galera, então galera, a gente vai testar, a gente vai fazer um teste galera, vai fazer um teste para ver se funciona esse celular ou não, aqui vai só, aí a gente está mecendo aqui no vermelho, essa aqui é a caixa mais desligada que dá mais leve certo? a gente vai cair, caiu, 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 caiu naquela casa galera, porque pode ter mais pesquisitos galera, já vou caindo na floresta a gente vai conseguir já, a gente vai conseguir parar a casa antes de, eu tinha um bonitinho que nos pegar aqui e, ui galera, começamos bem aqui ó, super claradão, armadão aqui e, ui galera, ui galera, tem armadura aqui também, a gente visto lá, já é uma capacete na verdade né, mais ou menos, tem um caminhão eu não lembro desse caminhão, tem um caminhão, não tem um caminhão se der para subir no caminhão, fica só na espreita ai, estão me atirando, estão me atirando, eu vou se encaixar aqui galera ai, foi tão rápido não, já subiu aqui nesse jogo, já soprou, já dá para jogar vários dias aqui já subiu aqui não vai cortar, corta, o senhor corta não lança com o tubinho né bora, vai, vai, vai ai galera, pegamos uma arma aqui ó, vou fazer essa daqui acho que deve ser mais de boa descenda aí, então eu vou usar galera acho que eu prefiro a K galera não, primeiro tem que ver antes ó essa daqui é boa agora galera, vamos para a próxima coisa que é a gente procurar sobreviver breve vai de cima, dá para pegar um monte de opa ninguém foi aqui ainda, então vou aproveitar né um sniper galera um sniper aqui já tem uns um sniper, nem sei se ele foi opa galera tem alguém aí né ali derrubei derrubei um bora ver se ele droppa a arma aqui bora, quer pegar sem sniper galera cara, me ensina aí galera que eu não sei jogar esse jogo galera eu já entendi olha, ah, é aqui entendi, deixa eu ver só isso é sniper mesmo é sniper é uma arma aqui tá, bora lá é é é que mais estranho que eu já vi na minha vida então, deixa eu ver deixa eu ver essa daqui pegar é comida, vida não pega mais nada não tem uma arma boa aqui também até tem uma arma boa aqui também tem uma arma boa aqui também pega essa arma aqui tá bom né, vai embora né toma quer ir trocando de arma toda pra que eu vou lá vou ver vou ver a metralhadora vou usar a metralhadora que é mais potentezinha tem bomba aí hein aqui, aqui é aqui é uma aqui é olha que paciente papai deixa eu se proteger aqui ó é paciente deixa eu se proteger galera estamos protegidos aqui galera e vamos lá né quer caçar mais arma não galera por causa que deixa eu tentar sobreviver já eliminamos dois já eliminamos foi dois mesmo? é, foi dois ali ó abate dois ai ai é papai ai tem ai tem ai tem ai vai derrubando ai ai corre opa tu tava escondido jogando isso ai não foi? tava não tava não tava pra falar a verdade tava lá na sala jogando escondido cadê? cadê te amo? hã? é deixa eu fazer o que com ele não tava escondido não sei que exato não tô jogando escondido não papai relaxa tava lá oi então será que esse sniper aqui tem uma mira assim? ui mano é boa essa mira é boa essa mira mano nunca vi essa mira na minha vida acho que eu só vejo essas miras aqui galera de metralhadoras aqui ó e assim e de sniper é assim e sniper mas para de cima assim ó fica assim de cima vou me tacar daqui ó galera olha galera vou fazer um desafio e a vamos para frente aqui vamos para frente aqui vou fazer um desafio não pega a vida não entra aqui já vou me derrubar aqui já vou me derrubar vou me derrubar vai descer no aqui não dá pra cima não dá pra cima não dá pra cima tem um dedo sem vida não não encher esse like aí na verdade tem mas só que é meio rarinho que tinha encontrado mas não já viu aqui tá tendo um bilhão de atualizações papai tô vendo a publicitória que tá sendo já teve atualizações já não tem bomba não tem bomba nunca tem gente aí ah tá me sei que era uma bomba então arma mas não me segura papai vai me aguentar todo権 quando templo Peraí, subiu mais trás, né? Porra, porra lá. Tem ninguém não, fiquei calado aqui agora, Ana. Pô, para ver se o Lúcio ganha alguém aqui. Aí é vida aí, né? Não, tem a vida não. Tenho aqui para não ser um capacete aqui. Se eu quero limpar aqui, eu não quero limpar esse capacete. Ali, ali, ali. Pega meu Sniper, primeiro vou Sniper. Tá certo no cara, mano. Tá vendo ele aí? Ali, ali, ali ó. Ali, ele é bonitão andando. Tô com T, né? Ah, é uma coisa. Vou colocar para pegar ele daqui, ó. Ele tá aí, ele tá aí. Ele tá aqui não, ele foi para aquela casa, eu acho. Bota a mão aqui. Me dá. Não tem ninguém aqui não. É isso aí, né filho? É isso? Ai, que negócio lá. Ali, 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 ali ó. Ali, ó. Ali, ó. Pega essa arma. Ih, lasca aqui. Tá sem munição. Tá sem munição, galera. Vou ter que pegar outra arma aqui. Vou ter que pegar outra arma aqui. Que tá com munição já. Isso daqui, ó. Tá com munição. Pega o cara antes de fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Nossa, passei. Caralho, desarmou? Ele tá atrás de mim não. Ele é zoadinho. Olha, eu dou espacinho. Você tem um cara ali, ó. Pera aí. Ele tá aí, ó. O alarme tocou. Quero dizer que eu tô perto lá do cara. O que mais? Pulei da janela? Até pular você sabe, né? É. Sei tudo aqui já. Pô, e aí? Ele jogava meio escondido, né? Ele joga. Jogava, né? Escondido. Opa! Peraí, ali. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha o barulho de tiro. Barulho de tiro. Aí tá acertando tudo ali, ó. Ai, tá acertando tudo ali. É um arco de tiro. Ah, eu não meco. Eu não meco. Peraí, eu não meco. Tá acertando. A galera? Pensei, vai ouvir daí. Aí não dá pra andar com ele. Eu tô gostando não. Pode ser. Ó, meu Deus. Você não vai ganhar mesmo. Vai ganhar mesmo. Olha o cara Olha o cara Oh, já mataram Ok, certeza cheguei Mataram o cara ali Aplausos Não, 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 não.